Se eu já cheguei no ambiente e vi que o cara está lá se ferrando Você sabe que a exposição está acima Para que você vai medir? Você conserta? Porque medição é o seguinte A medição certa é quando você tem dúvida Eu tenho dúvida sobre a exposição? Aí você mede Se você tem certeza que a exposição está abaixo Se você tem certeza que a exposição está acima No primeiro caso está tudo ok No segundo, conserta Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Respirar O podcast semanal sobre gênero ocupacional Aqui na Analytics Brasil Eu sou o Rodrigo Eu sou o Gabriela Eu sou o Douglas Eu sou o Leandro E hoje nós vamos fazer um tema diferente Que é a estratégia de amostragens Tema bom, isso aí é bom Então para começar Só para deixar todo mundo bem Adentro do tema O que é a estratégia de amostragens Cara, eu tenho a minha definição Tipo, a gente vai lá ver o Torpa da Elite Estratégia do grego Estratégia Brincadeira, rapaz É assim Como a higiene ocupacional Você sempre tem que ter um objetivo Ao realizar uma campanha de medição Ou um reconhecimento Então a estratégia de amostragens É o caminho Que vai te levar a atingir esses objetivos Então isso aí engloba Toda a parte de reconhecimento De riscos Que começa com a caracterização básica Determinação de GHS Reconhecimento dos produtos químicos Estão ali Matriz de risco Para saber se aqueles riscos São consideráveis ou não Se são relevantes ou não Naquele ambiente de trabalho Coleta das amostras Como que você vai coletar essas amostras Isso aí não é só para químicos É para tantos os físicos Quantos os biológicos também Então a forma que você vai coletar essa amostra Vai impactar de acordo com a sua estratégia Então você tem que ter o conhecimento Dos limites Para saber o tipo de coleta Que você vai fazer E aí a gente pode até falar depois Quando você faz uma avaliação Tem principalmente três objetivos principais Que é conhecimento daquelas exposições Um monitoramento diagnóstico Para saber onde está o problema E como resolver E cumprimento legal Então isso aí pode variar A forma que você coleta a sua amostra E depois julgar aquelas exposições Então você vai coletar Com isso Fazer os tratamentos estatísticos Dos dados Para julgar se aquelas exposições São toleráveis ou não A partir desses dados Propor os controles As medidas Então a estratégia engloba isso tudo E tem um viés Que eu vejo muita gente pensar Que a estratégia de amostra É tratamento de estatística de dados Não, para você chegar lá Tem toda uma formação Segmentação Então é o caminho Que vai te levar Ao objetivo final Da campanha Isso aí que é Estratégia de amostragem Legal Muito bom E você trouxe para a gente Um conceito que é bem amplo Mas o que a gente escuta muito Quando vem falar De estratégia de amostragem Aqui na Alitics É o famoso GHE O que é GHE? GHE GSE G... Não sei das quantas Tudo é a mesma coisa É grupo homogêneo De exposição GHE GSE Grupo similar De exposição GES Grupo de exposição Similar A salada de... Tudo é a mesma coisa É tudo a mesma coisa É um grupo Que é o seguinte Isso aí é um artifício Que é feito Para se poupar dinheiro Só isso Por quê? Eu tenho uma população Quando eu estou fazendo amostragem Então eu tenho um grupo De trabalhadores Uma população Só que Eu não vou Fazer amostragem De todo mundo Lógico Porque vai ficar inviável Qual que é a melhor Estratégia de amostragem Que existe? Todos os dias O amostro Cada um Entende na fábrica Então eu conheço A exposição De cada um Todos os dias Haja dinheiro Para isso Essa é a melhor De todas Indiscutível Não tem ninguém Que pode falar Para mim Essa é a pior Essa aí Indiscutivelmente É a melhor Mas haja Dinheiro Para sustentar Um negócio desse E a gente tem Uma ótima ferramenta Que foi desenvolvida Há muitos anos Que chama-se Estatística Então quando você Tem uma população A partir dessa população Você consegue Pegar alguns grupos De amostras Algumas amostras Formar um grupo Que aí A partir desse grupo E dessas amostras Que você tirou dele Você consegue Com boa confiabilidade Tirar informações Conclusões Sobre dados Desse grupo Então quando você Mota um grupo Que fala A exposição é homogênea Ou similar É esse ou outro erro Também que existe Ah Chamar de grupo Homogênea Exposição é errado Porque não é homogêneo É similar Ninguém é igual a ninguém Isso aí é outro erro Muito grande Quando a gente fala De homogeneidade Nesse caso aí A gente está falando Do conceito estatístico De homogeneidade Que é o que? Você tem um grupo De dados Que tem comportamentos Estatísticos Similários Ou seja Eles estão dentro Da mesma distribuição De probabilidade Então homogeneidade É esse conceito estatístico Então é o que? Você tem um grupo De trabalhadores Que experimentam Uma exposição A um determinado agente Que está dentro De uma mesma distribuição De probabilidade estatística É isso Que é o grupo Tipo montar grupo Depois A partir desse grupo Tirar algumas amostras E com isso Você vai primeiro testar Se esse grupo É um grupo Homogêneo Estatisticamente E aí Você vai ter os dados E a partir desses dados Você vai concluir Ou julgar Essas exposições Então é É um grupo De trabalhadores Que experimentam A mesma distribuição De probabilidade De exposição Por isso Por isso Que eu falo Tem esse termo Usado Erroneamente Demais Então quando vai Para o RH Aí ficou Porque a galera Acha que é Um grupo Só um Junta a galera Lá Que formou um grupo Então para usar GHE Tem que usar estatística Então se você Está usando GHE GSE De novo Gente Eu vou continuar Chamando de GHE Porque foi o jeito Que eu aprendi E está na minha cabeça Se você está Usando o GHE E não está usando Estatística De forma nenhuma Pode ter certeza Que você está fazendo Alguma coisa errada Mas se você estiver Fazendo uma coleta Que você fosse Um GHE Eles não Seriam um GHE De forma correta Mas está acontecendo Pior dos casos Você enquadraria Com o mesmo GHE Você está pensando Em pior situação possível Para Cara Esse negócio De pior situação possível É difícil Quanto que é Pior situação possível Não sei Só tem uma amostra Como é que eu falo Que aquele dia É o pior dia possível Que está ali E se ele não for O pior dia possível Então esse é O primeiro problema Que você tem disso Segundo é Quando você tem Uma amostra Você tem Um dado Daquele dia Você consegue Ir de novo Se estiver usando GHE Tem que usar Outras ferramentas Estatísticas Porque tudo Todo o processo O que a gente Está fazendo Que é uma medição Então Eu acho que O grande problema Que eu vejo Na nossa área É porque não há Formação muito boa Em metrologia E nós químicos Quer queira Quer não A gente Vem sofrendo isso Desde a graduação Então Quando a gente Vai para essa Invalidação de métodos Tudo A gente entra Com muita estatística Pesada Nesse caso Então Para a gente O procedimento De medição É mais fácil A gente entender Então Medir uma vez Não quer dizer Que você tem Um resultado Com alta precisão E alta exatidão A famosa Acurácia Então Quer dizer o que? Que se eu tenho Um dado De um dia É um dado De um dia A única conclusão Que eu tenho ali É aquele dado Daquele dia Eu não conheço Como é o comportamento Desses dados Ao longo do tempo E o que eu estou fazendo É A partir de uma amostra Eu estou tomando Uma decisão Que é A gente está medindo Para tomar decisão Seja ela Não preciso fazer nada Eu tenho que fazer alguma coisa E qual coisa Que eu tenho que fazer A partir desse dado Eu vou tomar essa decisão Que vai valer Até que eu colete Outra amostra Que isso às vezes Vai ser Muito tempo Então O pessoal tem que pensar Com essa Uma amostra Eu estou Eu tenho alguma Informação Relevante Sobre a exposição Desse trabalhador No longo prazo Que eu estou querendo saber No longo prazo É diferente Quando a gente vai falar De novo Estratégia É diferente Para amostragem De curto prazo Que é Estéreo e teto Quando eu estou falando De TWA Médio ponderado No tempo Eu quero saber O cara é daqui 20, 30 anos Eu quero conhecer A exposição dele Desse grupo A longo prazo Com uma amostra Bom Eu acho complicado Você concluir alguma coisa É muito complicado mesmo E às vezes Você vai concluir alguma coisa Que vai dar um tiro De seu pé Exatamente E Leandro Você falou aí De como definir Um grupo homogêneo Quais seriam os parâmetros Básicos Para o pessoal de casa Levar em conta Quando for definir Um grupo homogêneo Então A melhor forma De montar um grupo homogêneo É Você usar A abordagem De julgamento profissional Que vai ser visual Você chega em campo E a validação Desse grupo Estatisticamente Então a melhor forma É você chegar No ambiente Ver os grupos De trabalhadores Que executam Provavelmente As tarefas similadas Ou estão em um ambiente Em que A probabilidade Que ele esteja exposto Por aquele agente Dentro De uma mesma intensidade Ou de uma intensidade Similar Esteja junto Então você vai montar O grupo visualmente Lembrando Que não tem que ser Segregado por função Por tarefa Etc São trabalhadores Que estão Expostos Estão expostos Dentro de uma Prova Há uma alta Probabilidade Que a exposição Deles ali Seja similar Naquele dado Então você vai Formar eles Visualmente Primeiro Com o seu julgamento Profissional Depois Com esses dados Depois que você Coletar as amostras Você vai julgar Se esse grupo Realmente é um grupo Homogêneo Estatisticamente É um grupo Similar Ou não Aí você tem Os casos É A melhor forma De você fazer Isso E o que A abordagem Da AIA É Vou entrar Não tem Muito técnico Aqui Não assustem Quem não tem Familiaridade Com isso Vou falar De novo De distribuição De probabilidade É que Esses dados Tem que pertencer A uma distribuição De probabilidade Log normal Então Na planilha Da AIA Isso é facinho Você joga Os dados Lá E vai te dar Os dados Log normais Ou não Então você joga Lá Se os dados Derem log normais Quer dizer Que você tem Um grupo homogêneo De exposição Se não Você não tem Um grupo homogêneo De exposição Aí você tem Que olhar Seus dados E ver Quem é aqui Que não faz parte Desse grupo Ou Às vezes Não somos São vários Trabalhadores Que não fazem Parte desse grupo Sempre tomar cuidado Com esses outliers Que são esses dados Que às vezes Estão fora É saber Às vezes Se você não faz Uma boa Caracterização básica Não faz um acompanhamento Muito bom Das amostragens Você vai ter um dado Que vai estar alto Mas esse cara Faz parte do grupo Mas por alguma coisinha Ali Houve uma contaminação De amostra Algum dado específico Daqueles dias ali E esse dado Saiu fora E você não teve Uma formação Da distribuição De probabilidade Logo normal Às vezes Você vai Contvir errado Então Cuidado com os dados A gente tem que fazer Um bom julgamento Para saber Se esses dados Realmente são verdadeiros Por isso Por isso que é Extremamente importante A coletar Essas amostras De forma Totalmente Aleatória Tem que ser Muito aleatório Porque Se a gente pegar De forma Viciada Pode ser Que você traia um dado Que vai estragar Totalmente A sua distribuição De probabilidade Ou até mesmo Você está manipulando Os seus resultados Exatamente Então é sortear o dia Sortear os trabalhadores E tudo assim E ter mais amostras Ao longo do período Para ter uma conclusão Sobre essas exposições Fazer uma gestão Isso é mais Que a gente ouviu muito No Congresso do BHO Que o colombiano Está falando Fazer uma gestão Esse tema Que o Rodrigo Pôs Eles faziam isso Lá Lembra que ele falou Ele falou assim A gente coletava A pior situação Lá E tomava verdade Não Agora eles mudaram Eles têm Alguma gestão De longo prazo Para entender O que é que Precisa ser feito Ao longo do tempo Para esse trabalhador Bacana E quando a gente pensa Leandro Na elaboração mesmo Da estratégia de amostragem Existem regras Que a gente deve seguir Ou são mais Recomendações Da Fundacentro Da OSHA Como é que funciona Bom A regra Regra Faça isso Faça aquilo Acho que não É É a caracterização básica A primeira coisa Inicia-se Como uma caracterização básica Que é o que Você começa a estudar Quais são os agentes Presentes No ambiente Quais os trabalhadores Que estão ali Quais são as tarefas Que eles executam Como eles executam Como é a interação Dos trabalhadores Com essas tarefas Quais são os turnos É conhecer basicamente O que está ali Tem medida de controle Quais as medidas de controle Estão presentes Elas são eficazes Eficientes Então a gente Começa a conhecer isso Então Saber o que está ali Depois Entender esses agentes Quais são os agentes Que tem Quais tipos de limites Que existem Para eles Qual é a magnitude Do limite de exposição Esse agente É muito tóxico Quais são os efeitos Dele no corpo Do trabalhador Isso tudo A gente tem que começar A entender Para aí depois É Eu vou no ambiente Vou conhecer o ambiente De novo Os processos Super importantes Eu vou lá Como são esses processos Como eles são feitos Qual é a probabilidade De exposição Do trabalhador E aí você vai Melhorando A sua caracterização Básica E o mais interessante De todo o livro Todo Material de inferência Que eu conheço Sobre estratégia Demonstragem Eles sempre tem O termo Walkthrough Lá Que é A melhor tradução É uma caminhada Então você tem Que andar No ambiente Para fazer Essa caracterização Básica Então A regra Que eu falaria Gabi Era Tem que Pisar Em campo Vai ter que ir lá Para reconhecer Não adianta Ficar sentado No escritório Achando que fez Conhecimento de risco Fez alguma Estratégia Demonstragem Então tem que Sujar a rotina Tem que ir lá Não é só Pegar física E achar Que isso vai resolver Tudo Cara Isso é uma coisa Que assim Todo Todo santo dia Alguém me manda Uma pergunta Assim Eu tenho uma física Que perguntar A partir de quanto Que eu não tenho Que analisar Tipo assim Cara Você já foi no ambiente Se ele estiver Bebendo Esse negócio Se ele estiver Bebendo Você não tem Que preocupar Com ele Entendeu Outra coisa O negócio É todo Enclosurado Não tem Gente Você não Preocupar Com os físicos Que vai te ajudar A saber Quais os possíveis Agentes Que estão Naquele ambiente Mas eu tenho Que ir lá Saber Qual que é a interação Da pessoa Do processo E do agente É sempre Esse ciclo Pessoa Processo Com a gente E o ambiente Também Como que isso Dá Essa correlação Desses quatro fatores Pra gente saber Então assim Esse negócio Da FIS Porque aí É Tem muita quantidade A FIS Está falando Que usa 1% Tem 1% De acetona Mas será Quantos litros De vez desse produto Que a pessoa Está exposta Exatamente Tem um tanque Aberto E tem a porana Acetona O dia inteiro Então assim Igual você pega Às vezes Usina de álcool Você pega Lá Tem uns tanques Fermentando Lá Pô Liberar álcool Pagando Ah No moço Fermentado Mais pouco Mas Pô Dependendo O cara Fica livre E dependendo Da concentração Que está ali Vai ser alto Então Tem que tomar Esses cuidados E ter Essa maldade De que Cara Não é o que está escrito No papel E até porque Quem faz Essa física Ele não sabe Como que esse produto Vai se usar É o seu maior negócio É simples A gente tem que conhecer O processo E o uso Do produto Tem produtos Que vão ser Altamente Tóxicos Mas A probabilidade De um risco Frente ao alimento Exposição É baixíssimo Porque A forma que eu aplico O produto No gelo Exposição No ambiente Tem medidas de controle De salubridade Pediu As físicas Do ambiente Hidroxóide Já sapecou Essa novedade Por Alcânes cáusticos Porque hidroxóide É uma Só que o que o cara Fazia A única coisa Que ele fazia Era Acompanhar o processo Ele não tinha contato No momento algum Hidroxóide Entendeu? Se você fazer isso O cara usa Não sei quantos mil Lúlitos de hidroxóide A solução Acho que era 30, 40% De hidroxóide Se você for Se considerar Se você Nesse nível A exposição Deveria ser altíssima Só que o processo Todo fechado O cara só Acompanhar o processo Além de ser um sólido Também Porque quem não sabe O hidroxóide O risco dele vai ser Quando Partículas dele No ar Então ele Líquidos Teria A não ser que Haja aquecimento Que ele pode ter Arrasto de gotículas Alguma coisa Assim Mas E lá O processo Era inteiramente Fechado Inteiramente Fechado Então não tinha Explosição No trabalho Então Essa maldade Vocês tem que ter Porque senão Vocês podem Concluir Muita coisa errada Leandro E quando a gente Pensa na quantidade De funcionários Você já falou Para a gente Bastante de estatística Mas a quantidade De funcionários Ela pode afetar Muito a minha Estratégia de amostragem? Ela afeta Da seguinte maneira Quanto mais Pessoas você tem Mais você tem Que entender A dinâmica Do trabalho Que está ali Então maior Vai ser Seu trabalho De caracterização Básica Por exemplo Se você tem Um ambiente Pequeno Então às vezes É mais fácil Você entender O que está se passando ali Quanto mais pessoas Maior a dinâmica Mais atividades Mais tarefas Provavelmente Talvez Mais grupos Hemogênios Que você tem que Diferenciar Essas pessoas Ao longo ali Mas em termos De amostragem Número de amostras Isso é irrelevante Se você formou Um bom grupo Pode ter 100 Ou como pode ter 1 A quantidade de amostras Geralmente Deve ser a mesma Geralmente Geralmente Porque se for muito variável Por exemplo Se for manutenção Aí cada dia Uma coisa Aí começa a complicar Mais Mas se for uma tarefa Repetitiva ali Você pode ter grupos Com 100 pessoas Que você vai continuar Mais ou menos Com o mesmo número De amostras Para a sua conclusão Se for uma tarefa Repetitiva Então assim O que isso impacta É Como eu vou Elaborar Minha estratégia Como eu vou Dividir meu grupo Então você vai ter Que ter muita atenção Para saber Quem quer quem Qual grupo ele pertence Então isso aí Vai dar um pouquinho Mais de trabalho Mas eu vejo Só nesse caso mesmo Aí na hora De coletar amostras Porque você vai ter Que lidar com várias pessoas Então na hora De fazer sorteio Fazer as estrelas Essa gestão Vai ser mais complicada Operacionalmente Não vejo problema algum E também lembrar A gestão do tempo Até do Seu técnico Ou de você mesmo Quando for fazer a coleta Porque você tem que lembrar Que as variações Elas seguem tempo De TWA Estel Então tem que se planejar Corretamente Para fazer a quantidade De coleta De acordo com os funcionários E isso Levar isso em conta No orçamento deles Parece básico A gente falar isso Mas isso aí É o primeiro Então se você quer fazer Estatégia de amostragem Primeiro Entenda os limites Se você não entende Os limites Qual que é a diferença Entre TWA Estel Em teto Nem comece Então vai lá Vai lá no canal Tem 400 mil vídeos Já sobre esse assunto Eu já falei Um milhão de vezes Adquire meu curso Fazendo jabá Que eu lá Eu ensino Passo a passo Assistam as lives Que a gente tem Todas as terça-feiras Que eu falo isso Então eu bato demais Nessa tecla A gente É primordial Se você não sabe O que é o limite De exposição Vai começar tudo errado Vai começar tudo errado Então esse é o mínimo Do mínimo Do mínimo Que você tem que começar A entender Para fazer uma coleta Do agente Então As formas de coleta São diferentes Como eu estou falando Se eu estou falando TWA O cara tem que se planejar Para a jornada Do trabalhador Ele vai ter que Ter uma estratégia Para coletar A jornada dele Ou Ele deixa de coletar Algum período E é uma decisão Que ele vai ter que tomar Mas lembrando Que aí Essa decisão Nunca é fácil E requer muitos cálculos Para saber Se pode ser tomada Essa decisão Ou não Estelo e teto Às vezes você tem que estar Ali coletando Várias avanças Ao longo do dia De acordo Com as tarefas críticas E por falar Do terabalho Que você falou agora Que ele é o limite Para 40 horas semanais Então seria 8 horas diárias Do Disposição 8 horas diárias Do trabalhador Tem alguma recomendação Para Se representar Se tinha uma coleta menor É De novo Caracterização básica Volta lá E se você não foi lá E não conheceu A rotina de trabalho Desse trabalhador Aí eu não posso falar nada Então é Coleta 2 horas Se você não conhece Se você não foi lá Pode ter certeza Você tem que coletar As 8 horas dele Porque você não sabe Qual que é a variabilidade Quando ele está exposto Ou não está exposto Se você fez uma boa Caracterização básica Você sabe Que teve períodos Em que ele não tem Exposição Aí você pode Deixar de coletar Esse período Mas lembrando que Na equação Que existe Para calcular O limite TWA Você tem que zerar Esse período Para realmente Aver a Diluição Dessa amostra Se você não fizer isso Você está partindo Um dos maiores paradoxos Que eu falo Você parou de coletar Porque o cara Não está exposto Mas você está falando Que ele está exposto A um valor muito mais alto Então é um paradoxo Tremendo Eu falo isso sempre E muita gente Não entende O livro Que eles estão comentando Eu costumo perguntar Por que você quer Parar de coletar Você vai coletar Quatro horas Ah, porque ele não tem Exposição no restante do dia Ah, beleza Aí você mandou A amostra para o laboratório E te deu aquele valor E o que você faz Com esse número Ah, eu comparo Com o limite Então o que você acabou De falar Que ele está exposto Durante o dia inteiro Aquele valor Não, não fala isso não Eu coletei quatro horas Sim, mas o seu resultado Que ele te deu É para quatro horas Se você pegou esse valor E comparou com o limite Que é para oito As outras quatro horas Você está falando Que é igual Você não está falando Que é zero Você tem que zerar Isso na forma Do TWA Então cuidado Com esse paradoxo Que tem muita gente Fazendo Parando de coletar Dizendo que Parou Porque não tem exposição Mas na hora De fazer a conclusão Do negócio Está falando Que esse período É igual Que não tinha coletado Então piorou Dez vezes Porque Está falando Está se contradizendo E está jogando A exposição Lá para cima Se é que Ela realmente Então deixa rolar a bomba Se você não sabe Ela é a famosa Média ponderada Média ponderada Ou fala assim Leandro 99% do mercado Faz tudo errado Por causa Que não conhece O conceito do limite É assim Geralmente Eu quero Esse paradigma A galera Dá um Ah vai ter um livro Também Também Que você estiver Curtindo Já vai estar disponível Não vai dar No site Não vai dar Exatamente Mas já que a gente Está falando de limite A gente está falando Muito do CWA E eu quero puxar Uma sardinha aqui Para o Estel Para o Teto Para a gente Identificar aí Como que são os pontos Que devem ser levados em conta Para esse tipo de coleta Que são coletas De curta duração Não é Leandro? Sim Por exemplo Vamos supor que a gente Tem um trabalhador Exposto o dia inteiro A um agente Que tem a limite Estel Eu tenho que cobrir Todas as 8 horas dele Com várias amostras Como é que funciona isso? Explica para a gente Ah vou fazer uma brincadeira A melhor forma E assim Você só pode fazer isso aí Se mandar amostras para Analytics Porque eu estou contando isso aí Você faz 32 amostras de 15 minutos Que aí você tem O dia inteiro coberto As 8 horas você vai ter Mas só pode mandar para Analytics Isso aí Brincadeza faz Isso não faz sentido De novo É a melhor estratégia Igual coletar um TWA Para cada domingo Todos os dias Na vida Isso não faz sentido Então a gente tem que Conceitualmente Quando eu falo de TWA Estou pensando Exposições de longo prazo Efeitos crônicos Que o cara tem que ficar Todo dia Exposto Aquele agente Acima do limite Para ele ter doença Quando eu estou falando de Estel Eu estou falando de efeitos agudos Que são Vão lá Vocês me ajudam São quatro coisas Narcose Que o cara camei Zonzo Efeitos Tóxicos Dose dependentes Lesão Tissular irreversível Ou seja Você tem um dano ali Irreversível E irritação Pô Lembrei Eu acho que você precisa Da nossa ajuda Porque é o único Que a gente tem Ajuda agora Estou brincando Mas são esses quatro efeitos Então são todos efeitos agudos De Rápidos Então são efeitos diferentes Do TWA Continuamente Então você tem que olhar Aquelas exposições Que são críticas Ou os momentos críticos De exposição Desse trabalhador Ao longo de sua jornada Então Estel O que você tem que olhar São mostragens De 15 minutos Nos pontos críticos De execução De tarefas Quantos pontos Você julgar Que são necessários Para você entender Essa exposição Desse trabalhador Se você tiver Ok Com uma amostra Beleza Eu acho difícil Mas se você tiver Ah Eu vou partir do pressuposto Que todas as outras São iguais a essa aqui Beleza Coletar uma Conclui Eu não me sinto confortável Eu falia Nos momentos críticos Então às vezes Ele vai abrir Um recipiente Que ele vai fazer Alguma atividade Que ele se expõe muito Aquele agente Que é o efeito stealth Então você vai lá E aí essas amostragens Na estratégia sua Elas não são aleatórias Elas são direcionadas Você pega aquele Momento crítico E coleta É Literalmente Essa aí é viciada É direcionada Eu quero saber Aquele momento crítico Porque O stealth visa Proteger contra esses acidentes Então às vezes Ele vai ter Uma exposição tão alta E lembrando Que o stealth São sempre valores Mais altos mesmo Porque São intoxicações ali Momentâneas Então ele Se expõe De forma Muito elevada E aí ele tem Esse dano Que pode gerar Um acidente Ele vai ter Um efeito De irritação Muito forte E por exemplo Uma das coisas Que até fala Em definição do stealth É que Você pode ter Efeitos em graus Que pode Atrapalhar O autossalvamento Ele não consegue Nem notar Que está tendo Um problema Ou se ele precisar Dando uma na área Ou alguma coisa Ele não vai conseguir Então são esses efeitos Igual a narcose Que é você ficar Meio tonto Etc Então ela pode ser Um grau suficiente Que você não consiga Nem abandonar Aquela situação De exposição E venha A ocasionar Um acidente De trabalho Então a gente tem Que pensar nisso No stealth E o teto E o teto Que aí é totalmente Diferente de novo Do que a gente Está falando Estel Não sei se você Ia me perguntar Mas já Vou adiantar Que aí a gente Está preocupado Com aqueles agentes Que causam Irritação física Apenas É irritação física E aí Ele deve ser mostrado Instantaneamente Com métodos instantâneos E na indisponibilidade De métodos instantâneos O menor tempo possível Para que ele possa Ser quantificado No laboratório Então Aí a gente Qual que é o tempo De demonstrado Eu sei que fala Cara É o menor tempo Possível mesmo Para que Você vá lá E essa aqui É um ponto crítico Ele pode ter Você vai lá e olha E monitora Esses minutinhos aí Que pode ser Mais ou menos De 15 minutos Perfeito Leandro Como que o banco de campo Se insere na nossa estratégia Ele é essencial Sempre Até para avaliação De posticulada Também De eu fazer o banco de campo Como é que funciona Bom Gabi Eu sou meio Preciosista Nesse ponto Então não é Porque a gente É laboratório E etc Eu costumo falar Que é sempre Importante Porque Até essa amostra Chegar no laboratório Você não sabe O que pode ter acontecido Então até para o particular Vai que Teve algum problema Durante o transporte Eu vejo Assim Estou sendo bem sincero A maior A maior segurança Que um banco de campo Traz Na verdade É da manipulação Da amostra Porque eu acho Que dificilmente Você vai contaminar Uma amostra Manipulando Ela Dificilmente A não ser Que o cara Uma encharcada É assim Vamos partir do pressuposto Que você está fazendo Tudo certinho Se o cara está fazendo Tuva caiada Aí não Mas sim Você está Tendo uns cuidados Aliás o cara O cara já tem experiência Para fazer amostragem E tudo A probabilidade De você contaminar Uma amostra Você mesmo É baixa Porém O transporte Até chegar ao laboratório Aí você não sabe O que aconteceu Você botou isso Dentro da caixa E mandou Então o que pode ter acontecido Então ele sempre Traz segurança Obrigatório Não é Se chegar A amostra Sem branco de campo Que a gente vai analisar O que que é Que a pessoa tem que pensar Esse resultado Que ela obteve Na amostra dela É por contaminação Ou é o realmente Que foi coletado Sem branco de campo Você não tem essa resposta E isso torna-se Muito Mas muito importante Para alguns tipos De amostradores Em que eles Já tem uma Contaminação intrínseca Se você não mandar Branco de campo Vai dar um problema Irmão A gente teve um cliente Onde a gente Conversou E o cliente Ele não aprovou O branco de campo E era formaldeído E aí As amostras vieram Com formaldeído No negócio E aí Deu um bafafá No negócio Porque aí O cliente Começou a exigir Do fornecedor Que ele estava Colocando formaldeído Ele já tinha pedido Uma formulação Sem formaldeído E aí A gente foi conversar Daí eu falei assim Cara Esse tubo aqui Já vem com essa Contaminação Como não foi enviado Para o antecampo Há uma probabilidade De que Esse dado aqui Porque os valores Estavam bem baixos Mas estavam É Valores Acima do nosso Limitivo de modificação Então assim Sim Mas em referente Assim A Abaixo do limite Muito baixo Ele estava indicando O que indicou Quando a gente Fez a revisão Do relatório Com ele Olha Isso aqui Está indicando Que é a Contaminação Normal Que vem do tubo Já vem de fábrica Assim Então O que a gente Eu acho Aqui É que se você Tivesse mandado Um branco de campo Esses resultados Todos iam vir Com menores Do que o limite De quantificação Porque o branco de campo Ia ser utilizado Para corrigir Esses resultados E foi esse caso Deu um bafafá Então Nesse caso A falta do branco de campo Foi assim Um negócio Muito Mas muito Mesmo Importante Impactou E teve Está tendo briga Até hoje Em relação ao fornecedor E o cliente dele Mas aí Fala assim Aí eu aviso aí Aí o cliente dele Agora Que ele entendeu Teve a briga toda Eles vão refazer Com o branco de campo Então aí Está Por causa de um branco de campo Gastou Muito mais Praticamente Deu O valor É Praticamente Deu Vai ter que refazer tudo Por causa de uma moça De branco de campo Que ia custar Sei lá 200 reais Então vai ter que refazer O serviço inteiro E a gente Oventou a fazer Mas o cliente Não se preocupa Porque ah 200 reais Mais caro Então Você tem que sempre Balizar isso Mas assim Algumas amostras Que são primordiais Ter branco de campo Formado eído Sufeto de hidrogênio Esse daí Se não mandar Branco de campo Esse aí é batata Todas 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 as amostras Que você vai ter Vai ter sufrido de hidrogênio Torna-se mais crítico Porque o limite dele É bem baixo O limite dele É bem baixo Ozônio Ozônio Interagir com o próprio ar Então esses aí São fundamentais Esses aí Eu não correria o risco De mandar uma amostra Sem branco de campo Para o laboratório Porque vai impactar Na minha decisão No final Falando de branco de campo Parece até bem bobo Mas como é que a gente Enxerga o branco de campo Leandro? Dá para dar um desconto nele? É só um branco de campo É só um branco de campo É uma amostra É assim Não tem como Porque É branco de campo Para nós no laboratório Ela vai ser analisada Igual Uma sua amostra Então assim Não tem porque É uma amostra O preço dela Normal Vai passar todos os processos De extração Todo o processo De qualidade Mas por que tem gente Que cobre metade do preço? Deixamos isso para o Então levanta essa pulga aí Porque Então Olhem se o seu branco de campo Sempre não está dando nada Porque Porque assim Para a nossa laboratória Ela é uma amostra Normal Normalzinha Não muda nada Deve ser E tem que Tercelevar uma amostra Sem saber que é branco de campo Para não ter Nem chance De direcionar a avaliação Com certeza O mais importante é isso Então Não sei se o pessoal Está familiarizado Com os procedimentos Desse laboratório Um analista Quando ele recebe As amostras Ele não sabe Quem é o cliente Quem é nada Ela vai vir com um código E pronto Ele vai pegar esse código Logar no sistema Fazer todo o procedimento Para ela Dê um número Quem vai saber Depois É só a gente Que faz a revisão Final do laboratório Que a gente sabe Quando Porque não tem volume De água amostrada E a gente sabe Que é o cliente de campo Mas realmente Quem faz a análise Em momento algum Ele tem essas informações Ele tem só o número Do que ela mostra E o que é Para ser analisado Perfeito E quando a gente Pensa também Nos equipamentos De coleta A calibração De estar junto Da estratégia de amostragem Ou não Sim Tá em tá Porque A estratégia É o caminho Para você chegar lá Então você vai Uma das coisas Que você vai ter que determinar Dentro da estratégia de amostragem É o plano de amostragem É o plano Como você vai executar Aquelas amostragens Com isso Você vai precisar Determinar Quais equipamentos Serão utilizados Durante essa coleta Então se você vai Determinar quais equipamentos Então você tem que ter Seu programa De periodicidade Calibração Manutenção Desses equipamentos E os procedimentos De coleta Que você vai ter Então Sim entra E lembrando Todo mundo tem que fazer Calibração antes E verificação Da vazão Afinal Se a diferença For maior do que 5% Descarta a amostra E na linha A famosa Pausa do almoço Pausa Pausa do almoço No caso Aqui no Brasil O almoço Não faz parte Da jornada de trabalho Então você tem que parar Retirar o almoçador Do trabalhador Se tiver que ser refrigerado Volta para ser refrigerado Direitinho Volta após o almoço E liga o equipamento Tu ir Agora Se a jornada Se o horário de almoço Fazer parte da jornada De trabalho Do trabalhador Se fizer parte Continua coletando Mas aqui Ele não faz parte Ok? Ok E Leandro Quando O que muita gente acha Que tem que fazer É a parte de corrigir Pegou a física Do que viu o produto Lá tem que fazer Mas isso realmente É necessário Em todo caso Ou tem casos Que a utilização Do produto É muito pequena E você vê Que se fizer Uma boa avaliação Do ambiente É realmente necessário Ou tem casos Que a pessoa Com esses dias Com a gente É uma exposição Muito grande De um ambiente Que é assim É uma avaliação De sílica Que o ambiente Já está Assim Se me Fizesse mostrar As fotos Aqui agora Se eu ver Uma quantidade Assim Que não justificava Eu nunca vi Algo assim Na minha vida Tipo assim Tanto é Só para o pessoal Ter noção E com 15 minutos De coleta Num particular Assim O cassete Encheu De pôr até Na boca Nossa É algo assim Que eu nunca vi Na minha vida Uma exposição Tão crítica Nesse caso Você precisa fazer Só para confirmar O óbvio Lógico Não Aí ainda De novo Vou graduar Meus riscos Então uma das coisas De julgar A minha profissão Se eu já cheguei No ambiente E vi que o cara Está lá Se ferrando Você sabe Que a exposição Está acima Para que você vai medir Você conserta Porque medição É o seguinte A medição serve Para quando você tem dúvida Eu tenho dúvida Sobre a exposição Aí você mede Se você tem certeza Que a exposição Está abaixo Se você tem certeza Que a exposição Está acima No primeiro caso Está tudo ok No segundo Conserta Então assim A estratégia Mostrada É de novo Você tem que ir lá Pegar o outro E falar O negócio Da FISP De novo Cara Eu quero a utilização Básica Você pega a FISP E vai no ambiente Para ver Como é que é Ah você tem uma FISP Que lá está Benzeno 100% Putz Vamos medir Benzeno O negócio É a tubulação Entra aqui Um reator No reator Faz um processo De polimerização Saiu um polimer Na alta ponta Tipo assim Não tem ninguém Envolvido no processo Tem benzeno Corrente Tem algumas empresas Que transportam Corrente líquida De benzena Refinaria Põe num duto Bombeia o negócio Saiu lá na ponta Que horas Você tem a exposição Benzena Ah às vezes Tem um gozamento Mas aí Não é engenharia Proporcional Para prevenção Prevenção Aí você tem que atuar Corretivamente É o outro O outro Histórico Então é isso Não é só pegar a FISP Fazer ferro E a mesma coisa Você é fazer uma análise Crítica Desse ambiente Para saber Essas exposições Existem ou não existem Há probabilidade De esse Pô Está alto ou não E graduar os riscos Então tanto é que No livro de estratégia De mostrar Ah é de fato Se você tem categoria 4 O que é que você tem A exposição acima Do limite De exposição ocupacional O que é que você tem que fazer É consertar o negócio Eu vejo muitos aí Que é aí que eu falo assim A gente está criando Essa comunidade De higienistas ocupacionais Que eu estou chamando De comunidade De jogar o fácil Que é a galera Que quer voltar as raízes Qual que é o principal Papel nosso A gente não é um mal necessário Nessas empresas A gente não vai lá Entregar um papelzinho A medir o cara Que está exposto A cima do limite De exposição ocupacional Não é isso O que quem está Te contratando quer Qual que é o seu papel Olha Aqui você tem um problema Gravíssimo de exposição Está acima dos limites Aqui você tem que atuar Corretivamente Porque se não Vai acontecer isso Esse é o nosso papel Então quem que deturpou Totalmente a área Foram os próximos profissionais Os novos profissionais Da área Então eles chegavam Faziam a medição 300% acima dos limites Entregavam E igual Isso não é para isso Que nós existimos A gente está aqui Para gerar valor Para o nosso cliente Não é entregar um papel No final Fiz um monte Você gastou Não sei quantos mil reais Com o que está aqui Um bolo de papel Pronto Você vai embora Você foi contratado Beleza Você está cobrando É só para isso Você está cobrando barato Você não gerou valor Para o seu cliente Então Tem que voltar A gente tem que voltar As raízes da nossa profissão Que é o que? Ajudar as empresas Tomadas de decisão Na prevenção de doenças E isso vai gerar Produtividade Isso vai gerar Maior engajamento Dos trabalhadores E vai gerar Economia de dinheiro Porque se você tem Uma situação igual a essa Que a gente escreveu O negócio da cílica Não tem dúvida Que esse cara está Direto No ambulatório Já 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 mesmo Ele vai ter um Um grave problema De silicose E assim Não vai ter que esperar Muito tempo Porque ali Era cílica Era cílica Praticamente pura A gente viu Era cílica Praticamente pura Não que você está vendo Mas tinha Quando se chamava cílica Era cílica Um produto lá Que era SGO2 Com certeza Ele tinha um altero De silica Pistolino Esse cara vai ter Uma silicose aguda Que a gente ama Porque a situação dele Era tão alta Tão alta Que ele vai precisar Nesse tempo de latência De 10, 20 anos Às vezes ele vai ter Começar a desenvolver Desenvolver silicose Com um ano E vai bater E quem que vai pagar A conta Vai ser essa empresa Não tem como Ela vai ter que Lembrar que a silicose É irreversível Então assim A gente tem que voltar E gerar valor Ficar só entregando Papelzinho Cara Isso aí é Coisa de Já era Nós estamos Na era de fazer Uma gestão integrada E não adianta O pessoal falar assim As empresas não pagam A gente viu lá Na BH Cara A Colômbia Está fazendo isso A Colômbia Está fazendo isso Que é um país Desse tamanhinho Nós aqui Estamos Falando A culpa É nossa Nós Paramos De De Executar Os trabalhos Que nós As raízes Para que Nossa profissão Foi criada Passamos a ser Medos entregadores De relatório Medos entregadores De relatório E eu falo Isso com uma experiência Própria Nossa aqui Na Analytics Quando a gente Entrega um trabalho O nosso produto Não é aquele relatório Tanto é que A gente faz um pós-venda Com todo mundo A gente liga Ficou claro Você está com alguma dúvida Aqui Não está claro Não tive uma dúvida A gente entrega O serviço Não entrega O relatório Então a gente Manda o relatório Que é o produto físico Que a gente tem Que nem é físico Mas é eletrônico E depois A gente entra em contato Para saber Se gerou alguma dúvida E qual que é o feedback Que a gente tem Disso É um negócio fantástico Todo mundo fala assim Não lá Eu sinto que Se eu precisar Eles estão disponíveis Para tirar minhas dúvidas Entenderam o meu negócio E eu tenho capacidade De entregar mais Então isso a gente Propõe um valor agregado No nosso serviço Que é o mínimo Que a gente faz Porque de novo A gente não O produto da Analytics Não é análise É conhecimento É o saber O que a gente está fazendo Enquanto que Se a gente for enviesar Para os nossos concorrentes Nem precisa ser concorrente A maioria dos laboratórios Que existe O produto deles é arado Então eles entregam Relatório e se viram Uns 30 aí Então não é isso Que a gente tem que entregar Eu estou falando Que é possível fazer isso Porque a gente faz Muitos um pouco diferentes Mas se o pessoal Comparar é a mesma coisa A maioria das consultorias Empresas também Não querem comprar esse serviço Mas na hora que eles Vêem a diferença Eles ficaram comprando Então a gente tem que Olhar isso Exatamente Muito bom Acho que você vai ficar Por aqui hoje Hoje sim Acho que foi ótimo Deu para ver Que essa estratégia De mostragem Não é simples Envolve muito estudo Muito trabalho E você falou Tem que sujar o pé Tem que sujar o pé Certamente Então é isso aí pessoal Espero que vocês estejam Respirando bem por aí Hoje eu roubei Você não vai deixar Essa prova Eu posso emitir Então obrigado Todo mundo Então se vocês Querem aprender mais Sobre esses temas Que a gente falou Que ao longo do dia Está lá no nosso canal No Youtube Procura lá Analytics BR Leandro Magalhães Segue a gente Nas redes sociais Tem muito conteúdo Tem muita coisa legal E próximos podcasts Estão aí As lives Todas as sextas-feiras 10h Então conta com a gente Para o seu desenvolvimento E venha fazer parte Dessa comunidade De higienistas Que querem realmente Revolucionar a nossa área É isso que eu estou propondo Para todo mundo aí Bacana Valeu pessoal É sempre bom lembrar Gente que além de estar No Youtube A gente também Está no Deezer E no Spotify A gente viu alguns comentários Lá do pessoal Comentando que Ia melhorar se tivesse Do Spotify Mas já está lá Há muito tempo Há muito tempo Começou lá Não perca essa oportunidade De acessar a gente Por mais um canal No mais é isso A gente se vê No próximo episódio Obrigado pessoal Até o próximo Tchau Até mais E já roubou O borradão mesmo De hoje Obrigado pessoal Obrigado